Olha o Lucas aqui, ó O silêncio de Lucas é ensurdecedor Caralho, o homem fez, tá ligado? Chegou Se mora! Hoje eu acho que nós vamos conseguir bater 250 mil inscritos, hein? Um quarto de milhão vem hoje e só depende de você Caralho, um quarto de milhão, porra Cara, parabenizar a Cruzeiro Esportes aí, ó Falta pouquinho pra chegar a 250 mil Pô, se inscreve lá, mano Papo reto, de verdade Ô Diogo, e sabe por que a galera tá tranquilo? Por quê? Fica escutando a matemática do Diogo Não, vem aqui Fica indo na onda dele Escuta e não entende Fica acompanhando o Diogo aí na matemática dele Que a gente vai se ferrar A matemática aí, ó É até bom falar isso aqui Que não é que o Cazé entendeu errado o que eu falei É porque eu falei sem uma vírgula Falei muito rápido, aí emendei ali a frase Porque o que eu falei foi o seguinte, ó Hoje o Cruzeiro tem 14 empates, velho Na Série B Aí eu falei, porque o Cruzeiro fica jogando pra empatar Aí em dois jogos Entre empatar e empatar É melhor perder um e vencer o outro Você empata, empata Dois pontos Perde e ganha Três pontos Foi isso que eu quis dizer, velho Apenas, simplesmente, vamos dizer assim Meu Deus Ô Valo Fez a quinta série três vezes E dá pra ver que passou O time do Ceará Passou no Enem Essa que é a pergunta Que tem que ser feita, Maria Porque teve dó Mesmo assim Deveria estar lá até hoje Mas tudo bem Segue o baile Você entendeu, Thiago Alô? Não entendi Mas no react do Não entendi Um abraço até pro Cazé Ele Igual Ele deixou bem claro Eu não sei se foi isso Que ele quis dizer Mas ele acabou falando isso É a questão da vida Não sei o que ele disse Mas acabou dizendo E não sei se o que ele acabou dizendo Foi o que ele queria dizer Valo, vê se fica mais fácil De dois jogos Ganha um e perde o outro É melhor que empatar os dois Ficou mais fácil de entender Ah, tá bom, viu, Pasquale Tá bom, Pasquale Valo, ficou mais fácil de entender Tá bom, tá bom Como diz o Chaves Ele sabia a conta de fazer A conta das laranjas Ele sabia Mas com maçãs Tá bom Falou o cara Que não sabe Que esquece os ditados Uma mensagem aqui, Luciano da casa Sou mais da house Que o Gustavo Lima Olha, tamo junto aí Inclusive o Gustavo Lima Dá nada pra você não É, embaixador Contratar um jogador Um jogador ali Você na parceria com o Pedrinho Ali, ó Quando vocês estiverem escarpa Faz o bem bolado Eu dou um jogador Você dá outro, hein Tô de olho em você também Tô de olho em você, embaixador Começar a fazer a campanha aqui Cadê a contratação? A gente vai pegar pro seu lado Falar com ele assim Corre não, embaixador Ó o pitinho Ó o pitinho na mão Tô de olho, hein, bebê Pois é, ó Vai começar as emoções De cruzeiro A pita A pita, a pita De pelotas Primeiro tempo Estádio Independência A saída de bola Da equipe do cruzeirão Cabuloso Que precisa vencer A galera tá falando Gustavo Lima na próxima live Tá convidado, hein, Gustavo Ah, tem que ver Se tem espaço Na nossa agenda A próxima live tá ocupada Tem que ver se tá pra ele poder vir ou não Vai começar, hein, Luciano da casa Já pensou? Do nada Quem sabe um dia Quem sabe um dia O cara que ia falando Vocês podiam trazer ele mesmo Se fosse fácil Já imaginou, mano? Luciano, ele tava aqui do meu lado já, hein Vai começar a transmissão Tô vivendo pelo apito O que tá esperando? Onze horas já foi, gente Um minuto de silêncio Mas já deu também Eu vi que ele já tinha Abitou Um tempo atrás Três, dois, um Vamos embora, cruzeirão Cabuloso Vai começar o senhor Bruno Arleu Vai apitar Sim, quatro, três Um Cara, o da casa Se diverte, né E ele não apita Que nem a juizão Tem que fazer Tipo aqui, ó Começou e é assim Caralho Boa apitada, mané É um apito muito Nutella Tem que impor A sua presença E sai jogando cruzeiro ali Pela ponta esquerda Bola com Raul Cáceres Atraso Pra quem? Giovani Piccolo Pediu, recebeu Giovani Piccolo Tá faltando o armador, tá? Meio de campo do cruzeiro Tá um buraco Tá um buraco Pelo menos até agora 14 minutos Bola com Eduardo Brock Aqui pela minha esquerda Cara, eu só gostaria de falar um negócio Só uma coisa I, I, I Gol do Bahia I, I, I Gol do Bahia Caralho Não tem como Avançou, soltou na ponta Bola com o Matheus Pereira Já passou o Vitor Leque Puxou pro meio Bola do Adriano Puxa alguém no meio E agora, gente Adriano, levantamento Pro Bruno José Vai fazer de cabeça A falta já tava marcada ali Cara, o da casa O da casa Adriano, levantamento Pro Bruno José Vai fazer de cabeça A falta já tava marcada ali O Bruno José Subiu Fez o gol Mas ele tinha empurrado O jogador do Brasil de Pelotas Hein, Thiago Alô? É, a falta de ataque Do Bruno José 19 minutos Autorizado O Giovanni Piccolo Partiu Pé nela Vem levantamento A cabeçada Passa muito perto Na casa assustou, mano A cabeçada Passa muito perto O Thiago Valor Mas tinha um impedimento ali, ó Na verdade, tá Estadão Cara, quando marca impedimento já Eles ficam putos, mano Apenas o tiro de meta O árbitro da partida Uma confusão ali na grande área O cruzamento do Giovanni Piccolo Eles odeiam o impedimento O Eduardo Brock Conseguiu achar essa bola de cabeça Ela saiu à direita do goleiro Do goleiro Marcelo Zero a zero E aí, caíram três jogadores na área ali Dois do Cruzeiro E um do Brasil de Pelotas Mas lance normal Caras e bocas do místico O pessoal tá tentando Essa saída de bolo ali, ó Segue bem, invade o bem, tio Passe na ponta direita Vem chegando o Cruzeiro Passe rasteiro pra dentro da área Nos pés do Camisa 20 Quem é? O Wesley que sai jogando Passe errado Sobrou Vitor Lec Bateu pro gol Pra fora Thiago Valor Que chance Foi o Adriano, na verdade De canhoto, hein Valor É depois do cruzamento Ele fica animadéco, tá ligado? Ele não adianta, cara Fora de Luciano Mais um, né? O Luciano da casa O Cruzeiro deixou ele tão triste, cara Que ele começa Só dando cortada nos outros Não, os jogadores do Cruzeiro Ficaram pedindo um toque de mão ali também Não sei se é Foi parada técnica Ou foi olhar o VAR? Parada técnica Por que? Você acha que o jogador Foi olhar o VAR? Não, não O jogador não, senhor Os 22 jogadores ali Foram consultar o VAR Daqui a pouco eles voltam É um filho de uma época Teve os jogadores repetidos Aí o Cruzeiro tirou toda a alegria dele, mano Ele só Ele quer só ir pro conflito, mano O toque de mão ali Não foi, Valor? É, teve esse pedido, sim Mas o jogo seguiu Parada técnica 0x0 Cruzeiro e Brasil de Pelotas Jogo parado, Luciano da casa Jogo parado Agora o Luxemburgo fazer as mudanças Necessárias Principalmente táticas, né? Consertar essa movimentação errada Esse ataque espaçado Ali ele tá tendo uma conversa Com o José Com o Piccolo Temos jogadores mais de frente Mas até uma conversa Meio tímida mesmo ali É mais no ouvido ali A maioria dos jogadores Estão aproveitando É pra Rehidratação, né? E agora ele tá direcionando A palavra muito também Pro Matheus Pereira Talvez pode estar pedindo Mais profundo É maneiro o jogão, sabia? É maneiro mesmo Mister aplica Trembolone e volta Outra vez o Brasil Com camisa 20 Esse é o Wesley De evolução na ponta Com o Kevin Pediu, recebeu Tava atento ali O Adriano Recuperou a bola Pra aqui do Cruzeiro Um passo na frente Tiago Vai passar por ali O Vitor Leque Pediu, recebeu Um passo na área É pro Bruno José Não dominou o Bruno José Ah, sobra no Cruzeiro Coloquei Adriano Até pro gol Pra fora, hein Tiago Valor Parece que ele Não acreditou Que a bola chegaria Não quis atacar a bola O Bruno José Depois sobrou ali Pro Adriano Fez um chute Muito ruim de perna Direito Cruzeiro Desperdiço Oportunidade 0x0 O Brasil de Pelotas É o lanterno, né? Sempre passando por cima De toda a marcação Ó o goleirão Saiu jogando errado E entregou a bola De graça pro Tiago Vão, gente Velocidade Por isso que eu não aguento, velho Gente, o goleiro Do Brasil de Pelotas Saiu jogando errado Entregou a bola A vontade do Cruzeiro Adriano Giovani ficou Que bela inversão Na direita Com o Raul Cáceres Saiu com a bola e tudo Invalor O Cáceres Não conseguiu Dominar a bola Ali Teria uma boa oportunidade De novo o Cruzeiro Tiro de meta Esse invalor Na tristeza E novamente O Giovani Acha o Cáceres Passando Sozinho Pelo lado direito Do ataque Então é isso aí Cáceres Está tendo uma avenida Pra você E você tem que aproveitar Quanto o Cáceres Tem que infiltrar mais Gente O goleiro Do Brasil de Pelotas Deu um passo Pro zagueiro Errado A bola sobrou Nos pés Do Thiago Era pra cinco Cara do Cruzeiro Correr pra dentro da área Pro Thiago fazer o passe Ninguém se movimenta Aí é difícil demais E vem Cruzeiro Cala minha boca agora Vitorlec Passou por um por dois Vai fazer Pinto O golaço Bateu pro gol Garoto O Thiago O Vitorlec Limpou o primeiro Embate O área De perna Canhota Limpou o segundo E deu um tapinha No fundo Do barbante Bola No fundo da rede O Cruzeiro É um cabuloso Sai na frente Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso Abrindo o marcador Meu pai Oh meu pai Eu sou Cruzeiro Meu pai Vitorlec A base Thiago Valor Um salve pro Cazão Que deu um gank Tamo junto Obrigado O principal marketing Do time Do clube Não é O marketing Mas sim A sua categoria de base O gol com A assinatura Da categoria de base Thiago Escoron Vitorlec Apareceu Do lado direito E Penetrou Driblando O lateral esquerdo O Kevin Depois driblando O Cazão Não é aquele Cazão não Eu não sei Meu Não sei Vem comigo O momento de alegria E magia Para o torcedor Do Cruzeiro Vitorlec É abre o atacar Agora Falamos ali Do ataque do Cruzeiro Espaçado Mas dessa vez Funcionou Vitorlec Tocou pro Thiago Que fez o pivô De primeira Quebrando a linha No momento No momento que o Vitorlec Recebeu a bola Colocou na frente Eu já até antecipei Gritando o gol Porque ele fez o movimento Todo correto Deu o segundo corte O canto ficou todo Aberto pra ele E ele deu a finalizada Sem chance Pro goleiro Então senti Que seria o gol De acordo com O raciocínio E a finalização Do Vitorlec Que fez tudo Que um atacante Deve fazer Protegeu com o corpo Fez o corte Teve a tranquilidade E a finalização Com bastante precisão Gol importante Para o ataque Para os jogadores Do Cruzeiro A circunstância Da partida E aí Três minutos depois Já soltou Na ponta Raul Casas Atrás Outra vez Com o Picô Devolução Mais uma vez Na ponta Casas soltou Pra quem? Vitorlec E aí Um passe centralizado Deu certo Adriano Matou no peito Baixou na grama Com quem? Vitorlec Tentou fintar Passou por um Não passa pelo segundo Mas a bola sobrou Outra vez com o Adriano É pressão celeste Bola na frente Casas invadiu a área Thiago Vai fazer Furou Sobrou o Thiago Bateu pro gol Furou Tá lá Zerou Zerou Dois gols No mesmo tempo Haja coração amigo Tá lá Zerou Tá lá Zerou Os dois da base Ah Do Cruzeiro Tiago Tiago Sensacional Oh meu pai Eu Eu sou Cruzeiro Tiago A base Mais uma vez Valor Em um lance Novamente com participação De Vitorlec Desta vez Passou a bola Para o Cáceres Cruzou pro Tiago O Brasil Não tem um lance E aí ele furou de maneira espetacular E aí ele furou de maneira espetacular Mas as torcuras se tornou um drible E depois ela sobrou pra perna esquerda Ele cutucou no canto direito do goleiro Marcelo E faz um momento de alegria e magia pela segunda vez para o torcedor celeste Agora Cruzeiro Cruzeiro 2 Tiago Zero Brasil de pelota Na origem ali o Cruzeiro já dominava essa bola ali várias vezes com o Brasil de pelota Sem dificuldade Vitorlec achou muito bem o Cáceres que pela terceira vez seguida conseguiu achar O grande lateral Cáceres Moleque O Cáceres chegou no Vasco Sei lá que ano, tá ligado? Isso horrível E aí eu fui assistir o jogo com Eu acho que o Otávio Neto, mano Do Vasco Vasco em volta redonda Aí ele chegou na linha de fundo Cruzou Tum Gol de cabeça do Vasco 2018 Moleque O Otávio Neto virou pra mim e falou assim Temos lateral Eu falei Temos lateral Não tem jeito As outras duas foram passes do Giovanni Piccolmo O Cáceres olhou, fez um passo consciente Rolou pra trás Realmente o Tiago furou ela Horrível Mas depois pegou ela e teve bastante clareza, né? E na outra o Tiago que tocou pro Vitor Vai lá, Diô, peraí Olha lá Vai, vai, vai E vem Cruzeiro no contra-golpe Atenção, bola sobrou Invadiu Um passe aqui embaixo Adriano Vai fazer daí Bateu pro gol Gol, ué Ah, não A bandeirinha do gol Ah, essa, mano Um gol, ué Adriano Vai fazer daí Bateu pro gol Ah Gol, ué Gol, ué A bandeirinha do gol Ah, essa, mano Eu já ia gritar aqui Eu vi que ela levantou, velho Quem chutou? Foi o Piccolmo? Foi o Adriano Adriano, velho Não é que eu vi a bandeirinha levantando, hein? Tiago, alugou no lado É, mas parece que o Bruno Arleu vai ouvir ou vai consultar o VAR Ali o impedimento foi marcado pela André Isaura, auxiliar número 2, vejamos É, ali é lance técnico, então o VAR vai traçar a linha, vamos aguardar Mas nos dois gols Um foi feito pelo garoto Vitorlec e pelo Tiago A participação também do passe também foi da base No gol do Vitorlec o Tiago ajudou E no gol do Tiago o Vitorlec ajudou Bacana, então O juiz, o que é, Diogo? Já teve autorização? Parece que vai reiniciar a partida O gol realmente foi anulado, já voltou É isso, Valor? Isso, impedimento marcado do ataque do Cruzeiro Huck fez o chute pra sobrinho e não chamou ninguém Abraçando aqui também o Ed Miranda Olha o Huck O Huck mandou o super chat, ó Sai Zica, hoje tem goleada Vamos Cruzeiro É o Huck Que ontem, ontem Fez um stories lá na churrasqueira Mostrou a piscininha Aí falou assim, vai rolar um churrasco aí? Viu, não falou nada E fez o churrasco Despilantra Vamos salto ele aí É, ficamos aguardando o convite aí, né Huck? Mas tudo bem, né? Deixa eu ser Tô zoando, parceiro Hoje, se Deus quiser, vai 2x0 o Cruzeiro Não chamou, mano E é o contrário, né? Não é pra administrar, não É pra continuar Com pegada, com empenho Justamente porque temos ainda Boas opções no banco O Diogão atuando no marketing Esse rendimento do ataque do Cruzeiro E a parada é o seguinte, pessoal O Aquabit Park Tá com uma super promoção pra vocês, hein? Confere aí Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte Sejam bem-vindos Cruzeiro tá fazendo a gente passar raiva demais Mas o calorzão tá chegando Vamos relaxar, pessoal E pra isso O que que é novidade, Carina Pereira? Fala, Diogo Tudo bem, Carina? Tudo bem, Carina? Travou Eu não sei mais nada que tá acontecendo A televisão travou Meu Deus Voltou agora Adriana Sobre é do Cruzeiro Atenção, Thiago invadiu a área Tem aqui atrás Pediu Vai fazer daí Com merdinha pra fora Thiago Que você quer me matar, Premier Hein, Thiago Valor? Ih, parece que tem Você quer me matar, Premier Caralho, pela primeira vez Foi falado Picolomo Simplesmente o Valu Apenas Tentando a trajetória da bola Na jogada com Thiago Bola pela linha de fundo Cruzeiro chegou bem 2x0, Cruzeiro Rei da adicção Picolomo Olha o Brock, rapaz Escanteio já cobrado Atenção Cruzeiro Um passe Atrás Pra quem? Matheus Pereira Soltou na ponta Olha o Brock, rapaz Meteu uma graça ali E voltou a ser Brock Fez a graça Que não conhece Não faz o feijãozinho Com arroz ali Isso, Matheus Pereira Dá um incentivo Pro garoto ali Agora a questão é Volta muito bem Na partida O Cruzeiro Tá adiantando a linha E é impressionante Como o Brasil de Pelotas Tem dificuldade Na saída de bola E é impressionante Também Como o Cáceres Continua com liberdade O bom Cáceres Mas é uma situação Ele ficou olhando pro Diogo E não dava pra ouvir nada São assim que eu fico impressionado Como que o Brasil de Pelotas Por exemplo Não corrigisse Como é que o Cruzeiro Não aproveita ainda mais Abraçando o Ronaldo Soares Luciano Temos que manter o foco Marcontone O Marcinho E vem Cruzeiro Com o Elton Que bela bola Matheus Pereira Invadiu a área Vem levantamento Vai fazer o Cruzeiro A cabeçada No Cáceres Salva o goleirão Marcelo Tiago Valor Ia ser o gol do Cáceres O Cruzeiro segue no ataque Segue no ataque O Cruzeiro com o Flávio Quem sabe agora na sobra Perna direita Atenção Bata pro gol Pra fora Tiago Valor Chutou muito longe Agora no lance anterior Que cruzamento Do Matheus Pereira Achando o outro lateral O Cáceres Dentro da área Boa defesa do Marcelo Perdeu chance O Cruzeiro do terceiro Sensacional A batida de bola Do Matheus Pereira Primeiro É da questão Da onde que ele cruzou Às vezes parece Parece que o da casa Tá triste Às vezes ele parece Tá mais feliz E mesmo que é o cruzamento Perigoso Efetivo Uma cavadinha Com o Cáceres ali Que não é a dele O Cruzeiro ganhando Ele faz um Cabecear É o jogador Que faz o cruzamento Mas cabeceou bem ali Médio do goleiro ali Quase que o Cruzeiro Faz 3x0 no placar Jogadinha de lateral Pra lateral E caiu Essa distância Pode voltar aí Para os seus 5 pontos Né? Só de curiosidade O que você tá rindo aí? Ah vai De sem vergonha Deixa eu ver pro G4 ali Ah sério mesmo? A gente tá vendo a tabela Tô vendo a tabela Só de curiosidade É sério mesmo? Só de curiosidade Calma aí Ai 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 Olha o Cruzeiro Chega Luciano Briga comigo Não é irmão Deixa eu ver 48 Cruzeiro Com Cruzeiro tem 35 O G4 tem 48 São 13 pontos 35 5 5 5, 8, 13 5, 8, 13 13 pontos Tá bom É só pra ver Tá bom E faltam 10 jogos É Valor Depois dessa partida Serão 11 jogos O bom é que o Luciano Já falou De sem vergonha mesmo De cara de Não 11 jogos não Depois dessas são 10 jogos Faltam 10 rodadas Pra acabar a Série B Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu só ver aqui E vem outra vez Cruzeiro com o Claudinho Já fez um tapa Com quem? Thiago Eltonen Um passe atrás Outra vez com o Giovanni Picouro É muito difícil Pior que nós somos assim mesmo É foda Não tem jeito Torcedor Atenção Levantamento A faca Ganhou 5 seguidas Fez 15 pontos É doideiro Mas se o Cruzeiro Ganhar 5 seguidas O Cruzeiro vai a 50 O G4 Hoje Tem 48 É muito ponto É muito ponto Eles estavam fazendo a conta Por causa da Série C Que também não vai acontecer Pro Cruzeiro Não vai O número mágico é 62 Para o Cruzeiro fazer 62 Ele tem que ganhar 9 das 10 Tá ligado? É isso 30 pontos de disputa Não, já passou Já passou já Essa cara É só uma curiosidade É então mano Eu acho que é muito Muito difícil Falando na real mesmo Os caras ficam Obviamente Pô A torcida tem a razão mesmo De empolgar Porque o Vasco Emendou uma sequência De vitórias Mas é muito difícil É muito difícil Tá ligado? Muito difícil mesmo É muito difícil Tirar ponto Porque quem tá lá em cima Já Criou uma gordurinha Ou não vai Por exemplo Tu não vai imaginar Pode acontecer Que Curitiba vai Botafogo Goiás Vão perder Tipo várias seguidas O Goiás perdeu 3 seguidas Deu uma Deu uma patinada Para o finalzinho Da partida 2 a 0 E eu te falo uma coisa Do jeito que tá aí Pode jogar mais 3 dias Que o Brasil de Pelotas Não faz um gol Porque a vontade é 0 É o Brasil de Pelotas Tem a limitação técnica Que já falamos Várias vezes Mas eu gostaria De mais um gol Do Cruzeiro Tem muito jogador Precisando mostrar Trabalho Eu acho que o Botafogo Sobe O próprio Dudu É porque a porra é fã Vou acabar de um vídeo O que a gente fez na tabela aí Claudinho O Elton Nem tô gostando Tá buscando o jogo Mas se eu fosse eles Não ficaria administrando não Tem muito lugar ao sol Pra eles procurarem ainda Nesse time do Cruzeiro E olha o Poveda Errou mais uma Passe ver errado Ficou de graça Pro Cruzeiro Sai jogando com o Rodolfo De lado Bola com o Picolmo Soltou aqui na ponta Claudinho 39 Pediu Recebeu Soltou atrás Outra vez com o Ramon Ai 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 Ramon Rodolfo Flávio Achou bem ali Agora o Claudinho Que lençol do Claudinho Pra cima do Paulinho E agora o Claudinho Que lençol do Claudinho Pra cima do Paulinho Sensacional Soltou na ponta Tentou passar pra ali O Thiago Sentiu ali hein Valor Pediu falta O Thiago Caiu e sentiu ali Valor Mostra mais sinais De cansaço E vem Cruzeiro Com o Wellington Passou por um por dois Pintou golaço Defendeu Marcelo Sensacional Valor O Marcelo Defendeu como um goleiro De handball ali Sentiu o gol todo Realmente seria um bonito Gol do Wellington Nem perde o Cruzeiro A chance do terceiro Ah mas o Keita 2x0 ali Mas O adversário é frágil Jogadores do Cruzeiro Estão tentando fazer até gol de placa Mas o Wellington nem fez o mais difícil Passou por dois Na cara do goleiro ali Ele podia ser um pouquinho mais frio Não podia perder esse lance não Porque tava na cara Ele e o goleiro Deixa eu falar com você Do fundo do coração Os caras do Brasil De pelotas Que é nada mais não Se o Cruzeiro Tivesse com a vontade mesmo Tava um 5x0 nesse jogo Já viu Luciano Na moral Passou ali Agora deixa Mais uma vez Vem Cruzeiro Atenção Vai passar o Etonen Dudu Gingou Foi fominha demais Agora tá abusando também o Cruzeiro O Cruzeiro usa e abusa Três Mas aí é aquela questão né Tá tão fácil Que tá até atrapalhando Jogadores do Cruzeiro Tão nem entendendo E eles tem a oportunidade De ver dois Eles não tocam pro companheiro Tá tentando infiltrar a si mesmo Essa Agora foi a vez do Thiago Ser extremamente fominha Thiago então Já teve o seu lance De fomeagem O Eltonen E Dudu Os três ali Poderiam ter soltado a bola ali E a favor do coletivo Diogo nunca falou tanto Vem aí o Cruzeiro em um vídeo É foda Dois Para o Cruzeiro Zero Tá legal né Brasil de pelotas O Cruzeiro vence Respira Mais uma vez Na Série B Na Série B E na sexta-feira Tem confronto com o líder Coritiba Vitória importante no Senado da Casa É Agora não vai ter essa facilidade aí Que teve no jogo É Será que não vai ter facilidade É duro hein A Série B O que é isso?